Pobre. A indústria pobreza do Brasil. Plástico é do pobre. O plástico está presente em quase tudo na vida do pobre. Está na sacola de supermercado usada para recolher lixo. Sacola esta que em dias de chuva também é usada para proteger a chapinha feita com muito custo. E os sapatos comprados em 12 vezes no cartão. O plástico é utilizado até na higiene pessoal do pobre. Como um pedaço da sacola para limpar os dentes. Ou a tampa da caneta Bic para limpar o ouvido. 90% dos carros do pobre no Brasil ainda tem o plástico cobrindo os bancos para dizer que é novo. Quatro em cada cinco controles remotos de pobre são revestidos com plástico. O plástico já faz parte da casa do pobre. Em cima do telhado para evitar a goteira. Nas flores que decoram a mesa. Até na cortininha do banheiro que gruda nas costas. O pobre utiliza plástico até nos utensílios domésticos. Como garrafa pet para servir água. Pote de sorvete para guardar comida na geladeira. Copo de plástico para tomar bebida alcoólica. Pratinho de plástico para servir bolo. Ou arroz com estrogonofe de frango. Pratos esses que costumam ser reutilizados pelo pobre. O pobre brasileiro é um dos pioneiros em aproveitamento do plástico na educação. Pois ele utiliza embalagem de arroz, feijão ou açúcar para encapar livros e cadernos dos filhos. Concorrendo com grandes nomes como Ben 10, Mini, Vingadores. Mas apesar desse avanço na educação, um em cada sete pobres chama plástico de prástico. Prástico ou plástico é do pobre. Pobre é esperto. Pobre é top. Pobre dá jeito para tudo. Apoio. SPC Serasa. Só ele te dá 5 anos de garantia. E Prima. Aquela parente que sempre vai te emprestar uma roupa para ir na festa.